Bom dia! Que a graça e a paz do Altíssimo estejam contigo para mais este novo dia que começou. Nem tudo nesta vida podemos explicar ou compreender. Algumas vezes a melhor resposta é o silêncio. Para cada coisa que acontece há um propósito de Deus. Por isso, entregar nossa vida a Ele faz tudo valer a pena. Tenha um abençoado dia na doce presença de Jesus.